Oi gente, tudo bom aí com vocês? Vamos começar mais um vlog E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia Hoje é um dia um pouquinho diferente da nossa rotina Hoje eu vou sair com a Isa e a gente vai fazer um ensaio dela de fotos de verão Com a minha amiga Lini Costa Vou deixar pra vocês o link dela aqui embaixo, das redes sociais, do Facebook dela Ela arrasa, o trabalho dela é maravilhoso Eu faço fotos da Isa desde os 5 meses Ô filha, e eu vou lá fazer as fotinhos, vou tentar gravar pra vocês Um pouquinho de como vai ser o nosso dia Espero muito que vocês gostem Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal Comenta bastante aqui embaixo pra você estar recebendo sempre as notificações Sempre as novidades de tudo que eu tô postando Tô muito feliz de ter retornado aqui pro YouTube E ter visto o carinho enorme que eu tenho recebido de vocês E vamos lá curtir mais um dia com a gente Meu Deus, que linda Aqui a bolsinha, filha Filha, aqui a bolsinha Aqui a sua bolsinha pra você fazer o ensaio de fotos Olha que bolsinha linda, gente Porque o biquíni dela tem detalhezinho de melancia Ah, não vai botar não? Bota o óculos Deixa a mão me botar, peraí De óculos e de bolsinha de melancia Tchau, Isa Ai meu Deus, que linda Ela tá toda trabalhada Que linda Ai filha, vai quebrar E a gente não vai ter óculos pro ensaio Vai, bota aí na cabeça Que linda Olha o lacinho de piscina Que estilosa, meu Deus É, vamos ver a tartaruga, filha Olha, ela vai comer É, ela tá comendo maçã Não, é goiaba Ah, tartaruga Fala, oi tartaruga Carinho, é verdade Filha, filha A tartaruga tá papando O que foi? O que foi? Cuidado pra não cair A gente vê Ah, ela tá fugindo Ah 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 É a tartaruga Eba Olha, filha Ela vai pegar o teu pé, filha Faz carinho 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 Faz carinho na tartaruga Carinho na tartaruga Eba Eee Tá chamando ela Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, tartaruga Vem cá Vem cá Olha Olha a outra tartaruga Olha Ela não morde não, né Não bota a mão não, Isabelle Pelo amor de Deus Olha É porque ela não tem medo não Olha Olha Agora ficou com medo Duas tartarugas Olha, Isa Que legal Dois É a tartaruga É a tartaruga Olha a cabecinha dela Eita Quer fazer carinho nelas? Quer? Quer fazer carinho? Quer fazer carinho nela? Que vergonha Você tá com vergonha? Você tá com vergonha? Eee Cara dela, gente Olha, filha Elas tão passeando É a mãe, filha? Não Eee E a maiorzinha é a Fé Olha Legal, Isa Cheguei agora, meu povo E tô aqui Vou fazer agora um cafezinho Pra eu tomar Comprei pão E comprei sonho Gente, eu amo sonho Não sei como que é necessidade de vocês Falar sonho Amo Doce de leite E o ensaio foi muito legal Não reparem a loucinha ali Tem que dar um jeitinho aqui na casa Mas assim Ficou uma gracinha o ensaio Ela fez com duas roupinhas Foi com maiô de magali E com uma roupinha de sereia Não Me perdoem Pelo barulho Eu tenho vizinho fazendo obra Então é assim mesmo Foi muito legal E lá a gente tem tartaruga Ela ficou encantada com a tartaruga Primeira vez que ela viu a tartaruga E primeira vez que ela andou no balanço Então ela ficou encantada Pra tirar a Isabela do balanço Foi um sufoco Mas faz parte da vida, né? Então agora eu vou fazer um cafezinho aqui pra mim Vou comer alguma coisinha Ela já tá ali assistindo Bita E comendo pão E isso Eu vou tentar organizar algumas coisinhas Vou tentar botar ela pra dormir Mas eu acredito que ela não durma Não sou? Não sou? Eu vou tentar botar ela com muita coisa É o meu lanchinho da tarde, Titinha O que você tá fazendo aí nesse cantinho aí? Gente, a filha de vocês tem alguma boneca insuportável Que canta 10 músicas seguidas e não para de tocar? Você vai ter uma boneca aqui, gente Ela é fofa, é bonitinha Mas a boneca canta 10 músicas seguidas Se você apertar o botão uma vez, você não consegue parar Ela vai cantar 10 músicas seguidas Olha, meu Deus do céu Uma vez ela tava dormindo E aí eu sem querer esbarrei na boneca Sabe aquele dia que você é com maior dificuldade pra botar criança pra dormir? Ela dormiu e aí eu esbarrei na boneca Gente, a boneca cantou a música seguida e a Isabela acordou A vontade que eu tive era de jogar a boneca pela janela E a gente tá aqui pra finalizar o vídeo de hoje Ai, que gostosa A iluminação aqui no quarto dela tá diferente A gente trocou a lâmpada Porque na verdade a lâmpada quebrou E aí eu botei uma luz que eu tinha aqui vermelha Eu não gosto muito de luz vermelha, não Mas aí eu amei, gente Porque aqui... Ô... Dá licença? Posso falar aqui um pouquinho desse vlog? Ai! Caiu! E aí... A lâmpada que é no quartinho dela é no controle remoto E eu amei essa lâmpada porque dá pra regular, gente Olha! Ficou escurinho Aí, ó... Ó, ó, ó... Almentou! Adorei esse negócio, gente Muito bom E a gente tá aqui no quartinho dela Eu boto aqui assim, ó Ai, filha! Que isso é carinho? Ai! Ai, filha! Ô! Ai! Cheio de gracinha Cheio de gracinha você Cheio de gracinha Aí eu montei já a caminha dela toda preparadinha aqui pra dormir Eu uso muito, gente Esse aqui é o protetor de berço dela Eu uso até hoje Aí, mesmo a caminha tendo essa lateralzinha aqui Eu gosto de colocar aqui do lado pra ficar aconchegantezinho pra ela E... Boto aqui, ó O colchão, meu travesseiro Porque eu vou deitar aqui a princípio E depois quando eu ver que ela pegou no sono profundo Eu vou pro meu quarto Então, assim, ela já tá dormindo já há uma semana e meia Aproximadamente aqui no quartinho dela E graças a Deus tá em dado super certo Eu quero fazer um vídeo contando tudo pra vocês Como que foi essa transferência de quartinho Porque ela dormia no meu quartinho Ela dormia na minha cama Então, deixem aqui embaixo as dúvidas de vocês Eu vou fazer de tudo, gente, pra esclarecer tudo pra vocês Pra explicar como que eu fiz essa transferência Pro quartinho dela sem traumas, tá bom? E é isso Agora nós vamos finalizar o vídeo de hoje Vamos mandar beijo pras titinhas, filha? Um beijo Um beijo titinhas Gente, um super beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Que eu preparei com um carinho E a Isa, na verdade, tá cheia de sono Ela tá cheia de sono, gente Eu juro que ela tá cheia de sono Tu juro, juro, juro mesmo Tá assim Não, não, o TT da mamãe tá do tos Mamãe já falou com você Que pra mimir o TT não Quer mimir? Quer mimir, tá vendo? Ela tá pedindo, então Quer mimir? Quer mimir, papai É, filha Mamãe É, filha Então tá bom, gente Então vamos lá Chega de blá, blá, blá Esse é o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Porque como sempre Preparei com muito carinho pra vocês Essa é a minha vidinha simples Dia a dia de mamãe De dona de casa Né, hoje foi a primeira vez Que a Isabelle viu uma tartaruga A Isabelle viu uma tartaruga hoje? Você gostou, filha, de ver a tartaruga? Ah! Olha, carinho na mamãe Cuidado Ela é muito bruta Ela é muito bruta Ela, empolgação dela O carinho dela Ela acaba machucando Olha Olha É carinho na mamãe É carinho É carinho Então é isso, gente Um beijo Um cheirinho pra vocês Fiquem com Deus Que Deus abençoe muito A vida de todas E até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal